Considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas em entes parênteses. Oficio do senhor Adolfo Garrido, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, comunicando a decisão da categoria de entrar em greve a partir do dia 11 de dezembro, uma vez que as reivindicações apresentadas desde 2015 ainda não foram atendidas pelo governo. Oficio da senhora Geralda Gonçalves Coelho, moradora do município de São João do Evangelista, solicitando o apoio desta Casa para a continuidade de recebimento de seu auxílio-doença, datado de 30 de dezembro de 2017. Oficio do senhor Felipe Barbosa, chefe da assessoria para assuntos parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 5.242, 2016, de 10 de 2 de 2018. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 592, 2015, declara titulidade pública as obras sociais do Centro Espírita Eurípides Bassanulfo, OCEB, com sede no município de Arcos. O autor Antônio Carlos Arante, o relator da matéria, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Celinho? Vota sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 592, 2015. Projeto de Lei nº 3.670, declara de utilidade pública a obra social Divino Pai Eterno, com sede no município de Betim. O autor é o deputado Ivair Nogueira. O relator da matéria é o deputado Celinho Sintrossel, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 3.670, 2016. Projeto de Lei nº 3.693, declara de utilidade pública o Instituto Vicente Araújo, IVA, com sede no município de Barbacena. O autor é a deputada Celis Laviola. O relator da matéria é o deputado Celinho, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 3.693, 2016. Projeto de Lei nº 3.757, declara de utilidade pública a Associação União Comunitária do Corrego do Ouro, com sede no município de Embé de Minas. O autor é o deputado André Quintão. O relator da matéria é o deputado Celinho de Centrocel, que opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o Projeto de Lei nº 3.757, 2016. Projeto de Lei nº 4.268, declara de utilidade pública a Associação Pastoral de Rua, com sede no município de Pouso Alegre. Autor, deputado Ivair Nogueira. O relator da matéria é o deputado Celinho, que opinou pela aprovação na forma do projeto original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Como vota o deputado André? Voto sim. Deputado Celinho? Vota sim. Em aprovado o Projeto de Lei nº 4.268, Projeto de Lei nº 4.435, Autor é o deputado Tiago Cota, o relator da matéria é o deputado Celinho, que opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Salvo emenda. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.436, salvo emenda. Em votação a emenda nº 1. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Deputado Celinho? Vota sim. Aprovada a emenda nº 1 do projeto nº 4.435, Projeto de Lei nº 4.550, declaro de autoridade pública, Associação Comunitária Evangelica do Monte de Oliveiras, com sede no município de Maniú Mirim, o autor é o deputado João Magalhães, o relator da matéria é o deputado Nozinho, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.550, Projeto de Lei nº 4.618, declaro de autoridade pública, Associação Comunitária da Empoeira e Região, com sede no município de Medina. O autor é Gilberto Abramo, o relator da matéria é o deputado Celinho, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, incerta essa discussão em votação o projeto de lei e pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.618, Projeto de Lei nº 4.639, declara de utilidade pública Associação Vila Nova das Formigas, com sede no município de Formiga. O autor é o deputado Gustavo Valadares, o relator é o deputado Coronel Piscinini, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, incerta a discussão em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho? Vota sim. Deputado Nozinho? Vota sim. Deputado André? Vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.639, Projeto de Lei nº 4.660, declara de utilidade pública o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itarumirim, com sede no município de Itarumirim. O autor é o deputado Celinho Sintrossel. O relator da matéria é o deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Entra. Passo a presidência ao deputado André Quintão, para que possa colocar em votação o projeto ser de minha autoria. Projeto de Lei nº 4.660, de 2017, declara de utilidade pública o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itarumirim. Autor, deputado Celinho Sintrossel. Parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Presidência, vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Está agora em votação a emenda nº 1. Deputado, vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Então, aprovado o projeto e a emenda nº 1. Projeto de Lei nº 4.667, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito do Sevo, com sede no município de Borda da Mata. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro, o relator da matéria é o deputado Celinho Sintrossel, que opina pelo projeto, aprovação do projeto na forma nominal, do original. Em discussão do projeto, inserce a discussão e votação do projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.667. Projeto de Lei nº 4.682, declara de utilidade pública o lar da boa esperança São Vicente de Paulo, com sede no município de Baldim. O autor é o deputado Gustavo Valadares. O relator da matéria é o deputado André Quintão, que opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, inserce a discussão. Em votação do projeto de lei, pelo processo nominal, salva emenda. O deputado Celinho, vota sim. O deputado Nozinho, vota sim. O deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei, salva emenda. Em votação, a emenda nº 1, o deputado Celinho também vota sim. O deputado Nozinho, vota sim. O deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.682 e a emenda nº 1. Projeto de lei 4.683, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Bairro Bela Vista e João Paulo II, com sede no município de Espinosa. O autor é o deputado Irã Barbosa. O relator da matéria é o deputado Celinho, que opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado André, vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Passo a presidência para o deputado André Quintão para colocar em votação o projeto de lei 4.687, de minha autoria. Projeto de lei 4.687, declara de utilidade pública o Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao Cidadão, com sede no município de Belo Oriente. Autor, deputado Celinho do Sintrocel, o relator, este relator, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Este deputado vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação a emenda número 1. Eu voto sim. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Aprovada a emenda número 1. Retorno aos trabalhos. Deputado Celinho do Sintrocel. Projeto de Lei nº 4.689, declaro de utilidade pública, o LAR São Vicente de Paulo, Caréaçu, com sede no município de Caréaçu, declaro de utilidade pública. Autor do deputado, Emidinho Madeira. O relator da matéria é o deputado. Opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Conjuntos de Justiça. Em discussão, projeto e cessa a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.600, salvo emenda. Em votação, emenda nº 1. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei e a emenda nº 1. Projeto de lei 4.695, declaratividade pública, associação Vida para Todos, AVPT, com sede no município de Curvelo. O autor é o deputado Léo Portela, o relator é o deputado Celinho Sintrossel, que opina pela aprovação do projeto na fórmula original. Em discussão, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.695, projeto de lei 4.700, declaratividade pública, associação Beneficente, Príncipe da Paz, com sede no município de Contagem. O autor é o deputado Léo Portela, o relator da matéria é o deputado Coronel Piscinini, que opina pela aprovação do projeto na fórmula original. Em discussão, em certa discussão pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 4.707, declarado de utilidade pública, associação dos idosos de Mirabela, a IN, com sede no município de Mirabela. O autor é o deputado Tadeu Martins, o relator da matéria é o deputado Nozinho, que opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.717, projeto de lei 4.717. Funcionou na primeira vez. Projeto de lei 4.717, declarado de utilidade pública, associação comunitária de quebradas, com sede no município de Espinosa, o autor é o deputado Gil Pereira, o relator é o Celinho de Sintrossel, deputado que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.717, projeto de lei 4.717, declarado de utilidade pública, associação comunitária e pequenos produtores rurais de Corvo da Ilha, com sede no município de Josenópolis. O autor é o deputado Tadeu Martins, o relator da matéria é o deputado Nozinho, que opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto, na forma do original. Em discussão, projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.721. Projeto de lei 4.732, declarado de utilidade pública, associação comunitária dos moradores do bairro São Domingos, com sede no município de Espinosa. O autor é o deputado Gil Pereira, o relator é o deputado Celinho Sintracel, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em certa discussão, votação pelo processo nominal, vota o deputado Celinho sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 4.747, declarado de utilidade pública, asilo, nossa senhora, auxiliadora, com sede no município de Pouso Alegre. O autor é o deputado Inácio Franco, o relator da matéria é o deputado Coronel Piscini, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.747. Projeto de lei 4.748, declarado de utilidade pública, associação curvelana, dos catadores de recicláveis, ascarem, com sede no município de Curveiro. O autor é o deputado Agostinho Patrus Filho. O relator da matéria é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.748. Projeto de lei 4.775, declarado de utilidade pública, associação Coração de Jesus, com sede no município de Baldim. O autor é o deputado Douglas Melo. O relator do projeto é o deputado Celinho Sintracel, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.775. Projeto de lei 4.784, declarado de utilidade pública, associação Itabacarim, Itacarambiense, Manaciais, de bençãos, com sede no município de Itam, Itacarambi. O autor é o deputado Paulo Guedes. O relator da matéria é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.784. Projeto de lei 4.786, que declara de utilidade pública, associação dos moradores e amigos de Cisneiros, com sede no município de Palmas. O autor é o deputado missionário Márcio Santiago. O relator é o deputado Celinho, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, em projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, o deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.786. Projeto de lei 4.804, declara de utilidade pública, o clube terceira idade e amigos de União, com sede no município União de Minas. O autor é o deputado Antônio Carlos. O relator da matéria é o deputado que opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, o projeto, em certa discussão, em processo nominal de votação. Deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.804. Projeto de lei 4.811, declara de utilidade pública, o grupo de apoio e adoção de Belo Horizonte, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Rogério Correia. O relator da matéria é o deputado Celinho, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.811, projeto de lei 4.814, declara de utilidade pública, o serviço de assistência educacional e social Romulo Wagner, Saisa, com sede no município de Timóteo. O autor é a deputada Rosângela Reis. O relator da matéria é o deputado Celinho Centroceu, que opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.814, projeto de lei 4.841, declara de utilidade pública, a Associação Comunitária da Vereda, com sede no município de Medina, o autor é o deputado Gilberto Abramo, o relator da matéria, opinou pela aprovação na forma do original, em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.841, projeto de lei 4.842, declara de utilidade pública, a Associação de Promoção Humana e Ação Social, com sede no município de Poços de Caos. O autor é o deputado Ulisses Gomes, o relator da matéria, opinou pela aprovação na forma do original, em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputado Nozinho vota sim. Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.842, requerimento 9.869, requer seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providência para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, interrompe a cobrança por um período de três meses da prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos nos municípios mineiros, que foram devastados pelas chuvas torrenciais que ocorreram no início do mês de dezembro de 2017. A saber, Abricampo, Caeté, Laginha, Nova Serrana, Pedro Del Poldo, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Santa Cruz do Escaldado, Santo Antônio do Grama, São José do Mantimento, São Pedro do Serra e Urucânia, autor, deputado Noraldino Júnior. Requerimento 10.074, requer seja formulado o voto de congratulação com a senhora Adriana Fernandes Tupinambá, pela posse no cargo de secretária-geral e tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Estado para o BN 2018-19. O autor é o deputado Ivair Nogueira. Requerimento 10.178, requer seja formulado o voto de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais pela posse da nova diretoria eleita para o BN 2018-19 e dos conselheiros eleitos para o mandato 2018-21, para o mandato complementar 2018-2019. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento 10.188, turno único, requer seja formulado o voto de congratulação com o sistema Divina Providência pelo Jubileu de Prata da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, pelos 45 anos do Lar dos Meninos e pelos 63 anos do Lar dos Idosos. O autor é o deputado Duarte Bechir. Requerimento 10.191, requer seja encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sédica, em Belo Horizonte, pedido de providência com vista auxiliar, no âmbito de suas competências, o integral funcionamento do Centro Infantil Sargento Marizete Cardoso da Mata, localizado na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, tendo em vista o risco de desativação da creche, que atualmente atende cerca de 48 famílias de militares e de servidores civis do Estado, bem como as notas taquigráficas e o áudio e o vídeo da segunda reunião extraordinária, que teve por finalidade de debater, junto com pais e responsáveis, a situação do referido seto para conhecimento. Autor, Comissão de Segurança Pública. Terceira fase, discussão em votação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei 4.158, 4.203, 4.217, 4.275, 4.282, 4.324, 4.369, 4.348, 4.376, 4.395, 4.396, 4.402, 4.457, 4.458, 4.472, 4.490, 4.515, 4.516, 4.517, 4.521, 4.522, 4.536, 4.549, 4.552, 4.553, 4.562, 4.571, 4.578, 4.579, 4.590, 4.608, 4.626 e 4.634. Em discussão, os pareceres, encerro essa discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovo, permaneça como se encontra. Aprovados os pareceres de redação final. Ordem da terceira fase do dia. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rogério Correia, que subscreve a vossa senência dos termos do artigo 100 do regimento, seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho e Previdência Social para debater os impactos da redução do quadro de funcionários na empresa multinacional Anglo Gold Ascante, do município de Nova Lima e região, tendo sido vista o anúncio feito pela empresa, conforme informado pelo sindicato dos trabalhadores da indústria de extração de ouro, metais preciosos de Nova Lima e região. Também do deputado Rogério Correia, nos termos ambientais, seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência, servidor do Estado de Minas Gerais de Ipsenco, o pedido das seguintes informações. Se há dívida do Estado com o Instituto, o qual o valor da dívida? Cronograma de pagamento dos hospitais clínicas conveniadas e credenciadas do Ipsenco. Também do deputado Rogério Correia. Do deputado Rogério Correia, que requer ao presidente do Instituto de Previdência, servidor do Estado de Minas Gerais de Ipsenco, pedido de providência no sentido de aperfeiçoar a central de relacionamento com os beneficiários do Instituto, com a finalidade de dar celeridade ao atendimento às demandas dos servidores beneficiários. do deputado André Quintão, que seja realizada o debate público da Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social sobre os 30 anos da Constituição de 1908, e seus impactos de direitos sociais. Também do deputado André Quintão, que seja realizada o debate público da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, o PL 394-2008, que institui o Estatuto da Doação. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passo a direção dos trabalhos ao deputado Nozinho para a votação de proposição de minha autoria. Requerimento do deputado Salinda Citrossel. O deputado que isso descreve requer a sua excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública dessa comissão para a apresentação do cronograma de obra e pavimentação da MG-2002 Caeté Barão de Cocais e a geração de emprego e renda na região. Em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Salinda Citrossel. O deputado que isso subscreve requer a sua excelência, conforme artigo 100 do inciso do regimento interno, que seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir o processo de demissão em massa na planta da empresa Angogold em Sabará, conforme denúncia do sindicato dos trabalhadores na indústria de extração de ouro e metais preciosos de Nova Lima e região. Sala das reuniões. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Salinda Citrossel. O deputado que isso subscreve requer a sua excelência, conforme artigo 100 do inciso do regimento interno, que seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir o PL 4773, barra 2017. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Salinda Citrossel. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência, que conforme confere o artigo 82... Artigo 82, inciso 17 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública desta comissão pela passagem do Dia Mundial em Memória das Vítimas do Acidente de Trabalho, dia 8 de abril. Sala das Reuniões, fevereiro de 2018. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Salinda Citrossel. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão para debater o plano de carreira, cargos e salários do Instituto de Previdência do Serviço do Estado de Minas Gerais, EPSENG. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Deputado Rogério Correia. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater a situação geral do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, EPSENG, e dos atendimentos e perícias a partir de diagnósticos realizados em todas as regiões do Estado, pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia e deputado Celinda Citrocel. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada visita desta comissão ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, com participação do presidente do Instituto de Previdência e dos servidores do Estado de Minas Gerais, EPSENG. E SINDIÚTIL. E SINDIÚTIL. O SINDIÚTIL. Os SINDIÚTIL públicos para discutir a situação do Instituto exposta na primeira reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 21 de 2 de 2018. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Celinda Citroelsen. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura de data e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto